Como é que é pessoal? Eu sou o Mota e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês, comigo já sabem, está tudo ótimo. Bem, a motinha que tenho aqui, moto que já toda a gente conhece, quase dispensa apresentações, DTR 125. Das motas mais conhecidas, 125, porquê? Toda a gente tira a carta a um, esta moto tem na cabeça, pelo menos alguma vez pensou em comprar esta moto, porque é que anda mais rápido, ou pelo menos reza a lenda que é a moto que anda mais rápido. Esta aqui é de 2004, ou seja, outros tempos em que não haviam tantas restrições, que agora as motas têm, que têm poluimentos, etc. Por isso, anda mais, além disso, moto a dois tempos, por isso mais arranca as 125 novas a quatro tempos. Tenho de certeza, esta moto aqui é de um amigo meu, que ele comprou há pouco tempo. Ele quando a comprou está bem pior, já meteu alguns extras, já meteu algumas coisas que já vou falar que está bem melhor. Eu também, quando tinha 16 anos, quando terei a minha carta a um, também foi uma moto que eu equacionei comprar, mas depois, quando eu pegar nela e for dar uma volta, eu já falo o melhor disso com vocês, e já vos digo porque é que não comprei a moto. Espero gostem deste estilo de vídeo, é aqui um bocadinho diferente, aqui a copiar os endereis das garagens, por isso tem que ser um vídeo e todo de genísio. A extra que esta moto tem, espero bem que não me esqueça, se não tenho que perguntar ali ao dono, escape, firebox, é a linha completa, dono, linha completa, escape, firebox. Outra extra que a moto tem, tem o dobro do radiador, ou seja, tem o original ADT, tem outro com o dobro da capacidade, por isso isto nunca na vida aquece, que o dono andava a ter uns problemas, que ele andava a verter água. Outra extra que tem, acelerador rápido, acérbios, o que é que isso é, não faço ideia, o dono diz que tem, eu acredito. Não faço ideia o que é que isso é. Puta, é tipo, imagina, tipo só rodas um bocado, estás a fundo. Não, também não é bem assim. Olha para o que se sou disto, ah não, este até tem boia. Isto é suposto tirar curso ao acelerador. Ao acelerador original. Porque o original é uma merda tipo, boia freia, e tens muito mais curso. Iluminação não é original, a original não iluminava um caralho, esta é uma nova, supostamente ilumina muito mais. O melhor extra que a moto tem, e que dá 10 cavalos em cada roda, este dá daqui. Só isto aqui esqueçam, muito mais cavalos, a moto fica muito mais potente. As jantes são super motard, não vinham assim da origem. As duas jantes são 17. Tanto os plásticos como a rabeta não são da origem, também foram metidas depois pelo dono. No motor, ele também tem algumas mudanças que não vou estar a falar muito, mas a biela não é original. A camota também não. E o carburador também é diferente do da origem. Foi tudo parado na RG Team em Coimbra. Bem, acho que não vem mais nada a falar, é uma moto simplesmente linda, eu adoro super motardes, tenho uma panca por super motardes. Já tive na cabeça a ideia de vender 07 para comprar uma super motardes, mas tenho receio de me arrepender. Eu nunca andei numa 125 a 2 tempos na minha vida, nunca andei numa DTR, vai ser a primeira vez na minha vida que vou andar numa DTR. E vamos lá dar-lhe então uma volta com a moto, que eu sei que é isso que vocês querem ver. Bem pessoal, vamos lá finalmente andar aqui com a menina. Vamos lá dar uma volta, ver como é que se puxa. Primeira vez a andar numa DTR. Epá, esta moto para mim é simplesmente linda, 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 linda. Epá, eu quando tinha aos 16 anos, quis mesmo também comprar uma DTR. Estive mesmo assim para comprar uma DTR, por isso é que eu curto tanto a moto e gosto mesmo, mesmo, mesmo dela. Por isso, finalmente, pela primeira vez na minha vida, vou andar numa DTR. Ver se eu sei andar nisto. Ok, bem, aqui já está ligado, está desengatado. Ok. Isto é alto para caralho, comparado com a 07. Ok, travão aqui. Mas, comparado com a 07, isto é tão alto de primeira. Bora. Ok, bora. Ai, eu estou alto, o quê? Eu nunca andei tão bem numa supermotard na minha vida. Isto é super alto. Ai, que estranho, eu sinto-me super alto. Primeira cena, sem dúvida, é a altura da moto. Claro que ela é muito mais alta que uma 07, não é? E tem sentido ser. Ok, não ter espelhos está-me a fazer confusão, porque eu olho imenso para os espelhos. E não ter espelhos está-me a dar um leve atrofio. Ai, mas que é só este barulhinho. Ai, eu adoro o barulho da minha 07, não é? Com aqueles cabos. Ai, mas este barulho de motor a dois tempos. Ai, eu te esqueço. Não estou apaixonado por este barulho. Atenção bem-ninha, bora. Pai, não vou puxar muito por isto, não é? Uma moto não é minha, não estou habituado. Tenho receio, mas esta reta vai me dar aqui uma puxadela. Ah, isso é incrível. Ai, esqueçam. Obviamente eu não posso comparar isto com a 07. Eu tenho que comparar isto com a 07 e 25, com a minha dupe. Muito mais arda que a dupe. Muito mais arda. Quando ela sobe rotação. Ai, esqueçam lá. Ela no início não tem muita força, mas quando isto começa a subir rotação, esqueçam. Que espetáculo. Se é tão alta, fazer curvas a trofí-me um pouco. Ai, mas que jarra. Tem menos potência que a 07, como é óbvio. Se é que a 07 puxou muito mais. Se é uma moto mais alta, lá pôs o barulho deste escape. É outra cena, é outra cena. Depois também, estava à espera que fosse mais desconfortável. Que nem é assim tanto. Até estava à espera que me magoasse mais ou que não me sentisse tão bem. E nem por isso. Por acaso, bem confortável até. Não é igual a este barulho. Motor a dois tempos. Cagam lá nisso. Ok, esta moto merece o nome que tem. Merece, sem dúvida. Quando isto sobe rotação, esqueçam. Como é que isto pode ser uma 125? Eu devo estar a conduzir isto super mal. Que eu não estou habituado a motos a dois tempos. Nem estou habituado a que a ADTR. Mas que eu estou me a divertir muito. É pá, como é que isto pode ser uma 125, mano? Que moto incrível. Como eu já vos disse há pouco, eu tive mesmo para comprar, em vez de comprar a Duke, tive para comprar aqui uma DTR quando tinha 16 anos. Mesmo de tanto a adorar conduzir a moto, é pá, é pá, é pá. E estar a ser uma sensação incrível. Claro que ela tem pontos negativos em comparação à Duke. Por exemplo, para curvar, claro que a Duke é muito melhor. Também estou mais habituado. Mesta por ser mais alta, a Duke é muito melhor a se curvar. Depois em termos travões, é pá, ela trava muito pouco mesmo, esta moto. A Duke trava mil vezes melhor. Incomparável. Depois tem a Senna, por exemplo, a Duke é muito mais confortável. Não tem comparação. Eu também. Desculpem. Que esta moto puxa por nós, pede para puxar. Estava a dizer, eu tinha sempre a ideia de fazer viagens bastante longas. Uma DTR não é moto para fazer viagens longas. DTR é tipo moto de domingo para dar um passeio. Ou para andar perto de casa a puxar com ela. Não é moto para se ir. Por exemplo, como eu já fiz com a minha Duke, Santa Comba à Guarda, ir à Leiria, ir quase a Lisboa, não é moto para isso. É impossível. Eu sei que aí ia perder muito. Foi outro motivo também de eu ter optado pela Duke em vez de uma DTR. Não me arrependo. Mesmo que esta moto tem-me surpreendido imenso, que está a surpreender. Quando isso dispara, que absurdo! Quando savem as rotações, que absurdo! Mas eu estou-me a divertir tanto, dá-se a me ter a noção. Que incrível, mano. Se vocês querem uma moto, toma 125, não vão fazer viagens longas. É só para andar ao pé de casa. Querem ter uma segunda moto só para se divertirem. Isto é a moto. Isto é a moto. Isto é mesmo outra cena. Estou a pensar-me a fazer muita confusão. Mas isto, claro que não é da DTR. É da Supermotardes. É não ter aqui o depósito, como as Nakedes têm para me segurar. Ou seja, eu travo e eu vou tipo todo para a frente. Ela no início, ela demora um bocadinho a desenvolver. Mas, olha, olha. É agora. Ela dispara. O travões é que lhe falta mesmo. Isto mereceu uma travagem muito melhor. Olha, agora ela dispara. Não tem nada a ver com a 07. A 07 é super linear. Isto aqui dispara. Estou tão apaixonado por esta moto. Ai, que incrível. Isto é um brincade autêntico. Eu gostava de ver se conseguia curvar-me mais, mas não vou arriscar. Uma moto não é minha, eu não quero arriscar. Mas mesmo não me tendo a curvar, simplesmente acelerando aí reto. Que divertida de conduzir. Depois deste barulho, pronto. Este barulho é simplesmente apaixonante. O barulho a dois tempos dá 20 a 0. Ou o barulho de uma moto há 4 tempos. Isso aí é irrefutável. Vamos voltar agora para trás. Senão o dono dá-me um tiro. Sou-vos sincero. Eu já tinha ouvido muito falar super bem da DTR. Já havia imensos vídeos. Toda a gente a falar bem da DTR. A dizer que isto era incrível. Mas só experimentando. Nunca andei numa moto. E já andei em algumas. Ela está. Nunca andei numa há 2 tempos. Para que me trouxesse uma sensação assim. Isto é incrível. Eu sei que devia estar a puxar mais pela moto. Eu devia puxar mais por ela. Só que um. Lá está a moto. Não é minha. E depois estes travões não me deixam nada à vontade para acelerar. Ela está a travar muito pouco mesmo. Para a potência que tem. Trava mesmo muito pouco. Que cena fenomenal. Agora há de se ver como é que ela se comporta. Bora. Esta a subir ela não se queixa. Comparada aqui com a minha Duke. Nunca a minha Duke ia puxar assim aqui. Nunca. Que incrível. Pá. Caguem nisso. Isto é mesmo outra moto. Isto é mesmo outra cena. Isto nem dá para comparar às novas a 4 tempos. Não dá. Não dá. Isto é outra sensação. Pá. Que ela a subir. Não se está a queixar. Ela está a subir bem. É pá. Que top. Eu era suposto já me ter encontrado com elas noutro sítio. Eu sou simplesmente a passear. Eu já era para ter parado. Onde já deve estar a achar que roubem a moto. Mas está-me mesmo a dar vontade de conduzir mais. A moto me tem aqui o velocímetro. Provavelmente você é mais alta. Vamos ver a suspensão cerca de 07. Dá outra sensação. Sinto que tu a andar muito mais rápido. Provavelmente nem tu a andar assim tão rápido. Mas dá uma sensação mais pique a conduzir. Esquece o dono. Já achou que roubei a moto. De certeza. Bem. Agora que eu estou aqui a passar no meio de casa. Deixem baixar um bocadinho o ritmo. E deixem-me falar um pouco com vocês. Considerações finais. Aqui sou a DTR. A opinião de uma pessoa que andou pela primeira vez nesta moto. É pá. Incrível. Não dá para comparar com as novas a 4 tempos. Se é isso que querem saber. Não dá para comparar porque ambas têm imensas vantagens. Têm imensas desvantagens. Mesmo eu tendo agora andado nesta. E ter visto o canhão que isto é. E a pica que me está a dar. Andar nesta moto. Eu se voltasse atrás comprava a minha Ducna mesmo. Não comprava uma moto destas. Porque isto é muito divertido. É. Mas também se vocês forem pessoas que querem fazer viagens maiores. Querem fazer viagens mais longas. Vão acabar por se fartar. Porque esta moto não é feita para viagens longas. Simplesmente. Não é. Esta moto é para viagenzinhas curtas. Andar sempre a puxar por ela. Pois esta moto lá está também bebe imenso. Merece o nome que tem. A DTR merece o nome que tem. E além de estar feliz por estar a gravar este conteúdo para vocês. Estou super feliz. Isto é uma experiência completamente nova. Parece ser um brinquedo ou um puto. Dar-me esta moto para dar-lhe umas voltas. Sem dúvida agradecer também ao Duno. Por ter emprestado a moto para gravar este vídeo. Se vocês tiverem a oportunidade de dar uma voltinha numa moto destas. Se já tiverem alguma amiga. Peçam. Que vale muito a pena. Muita pena mesmo. Espero que tenham gostado deste vídeo tanto como eu. Opa mas é quase impossível. Estou tão feliz de ter gravado esta moto. Ter andado nesta moto. Estou tão feliz mesmo. Espero que tenham gostado. Espero que vos tenham entretido. Vamos convidar vocês com esta vista incrível. Portem-se mal. E até ao próximo. Vídeo! Eu sei que por vezes não faço aquilo que eu faço. Mas eu não vou mudar quando estou bem. Eu não vou mudar quando estou bem. Às vezes por mais que tu faças meu boy sabe pouco.